Música Começo este vídeo por mostrar uma imagem fotográfica fotorrealista criada no capa vermelho em que podem ver aqui uma série de focos criados no teto que estão a projetar a sua luz para as portas dos armazes superiores. Estas luzes foram criadas ainda no módulo 2D de forma que na altura eu não sabia muito bem onde as colocar. Basicamente o espaço é este. Eu já sei garantidamente que quero colocar móveis nesta parede e nesta parede. Simplesmente não tenho aqui referências para colocar pontos de luz. Normalmente o que se faz é ir aqui, fazer linha de spotlight indicar um ponto daqui a aqui colocar uma série de pontos de luz mais ou menos à sorte e não temos aqui referências com distâncias entre pontos de luz em relação com os móveis, etc. Com a ferramenta que vamos explicar a seguir isso deixa de ser verdade. Temos aqui agora já a ver a mesma cozinha com os móveis introduzidos num certo jeito lugar se eu for aqui a light property eu verifico que aqui não existe qualquer tipo de iluminação e então aquilo que eu vou fazer a seguir vai ser criar luzes de acordo com a indicação destes móveis. Para isso vou usar uma ferramenta que se chama Light Auto Layout em que eu basicamente clico aqui em Light Light Auto Layout e Create e ele apenas me pede qual vai ser a distância entre os pontos de luz e a potência destes mesmos pontos de luz. Vamos por aqui 45 watts faço OK e se olharem aparentemente nada aconteceu mas se viermos a Light e a seguir a Light Property verificamos que foram criados de facto pontos de luz com a distância que eu especifiquei que foi de 60 cm em 60 cm não só junto aos móveis portanto em frente aos móveis como também cada módulo ficou de 60 cm em 60 cm com um ponto de luz ali colocado. Se eu eventualmente não quiser colocar aqui pontos de luz como ele não tem interferência absolutamente nenhuma no 3D aquilo que eu posso fazer é selecionar estes pontos de luz todos porque eu não os consigo ver em 3D e clicar aqui em Switch Off e depois disto eles não vão ter qualquer tipo de atuação porque são luzes que estão desligadas digamos assim portanto e depois não como não temos um foco que apareça num elemento desenhado não vão ter qualquer tipo de interferência na nossa imagem. Se eu quiser voltar a ligar basta-me ir aqui a Light Light Property selecionar os pontos de luz todos e para isso eu abro uma janela portanto clico aqui e clico em Switch Off portanto ele volta a estar ligado faço Close e ele volta-me a desligar as luzes e eu agora vou aqui a Light e vou apagar novamente este tipo de iluminação que eu criei portanto seleciono Light Light Auto Layout e faço Delete e agora se eu for a Light Light Property como podem ver já não aparecem aqueles pontos vermelhos todos com aqueles pontos de luz todos portanto ficou tudo portanto foi tudo automaticamente apagado agora vamos ver outro processo para criarmos iluminação nesta cozinha neste caso definindo ponto por ponto cada um dos locais onde queremos colocar portanto os nossos pontos de luz eu peço desculpa o software fica um bocadinho mais lento por causa do software de gravação de imagem vou aqui a Light Light Free Layout e faço Create automaticamente ele vai mostrar a planta da cozinha em que eu tenho que especificar qual é o pé direito ele vai assumir o pé direito automaticamente com o pé direito que especificamos para esta cozinha e vamos aqui clicar em OK e depois indicar onde pretendemos cada um dos pontos de luz manualmente não é assim muito correto como podem ver não é absolutamente nada preciso vou carregar no botão direito e fazer e cá estão os pontos de luz então criar o que eu criei faço Enter Room e vou novamente colocar a mesma vista da cozinha e se eu vier agora Light Light Property cá estão então os pontos de luz que eu criei se eu por algum motivo não gostar deste efeito posso novamente apagar esta funcionalidade está 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 está